Começa agora, Minuto da Câmara. Bem, hoje nós tivemos uma sessão assim bem diferente, né? Nós chegamos aqui uma hora antes da sessão, recebemos aqui os alunos da Agrovilha Pingo d'Água, onde pudemos aí debater juntamente com eles, daquilo que é ações do Poder Legislativo, tanto através das perguntas deles, do bate-papo que tivemos com eles, como também passando informações relacionadas à nossa função como vereador. Passamos também, posteriormente a esse bate-papo, nós tivemos aí o início da sessão, e no início da sessão eles puderam participar por um período. Recebemos também aqui os integrantes da Igreja Adventista do sétimo dia, que são os desbravadores, uma equipe aí que presta um trabalho social dentro do município de Querência, onde alguns foram aí, receberam também moção de congratulação nesta noite, e na sequência tivemos a sequência da sessão. Vários projetos que entraram em pauta, várias indicações por parte dos vereadores que foram discutidas, foram votadas e foram aprovadas, que são ações que os vereadores no dia a dia buscam junto à população, a população cobra os vereadores, os vereadores transformam isso em indicação, vêm ao plenário, é votado e é levado posteriormente ao Poder Executivo. Além disso, nós tivemos aí dois requerimentos também, que foi aprovado, repassado ao Poder Executivo, através de busca de informações relacionadas à função do vereador, na função de fiscalização. Então, foram várias ações feitas essa noite, por parte dos vereadores, por parte do Poder Legislativo, que visa exatamente trazer benefício e, posteriormente, execuções por parte do Poder Executivo para o nosso município. Esperamos que todas essas indicações, esses requerimentos, esses projetos que foram aprovados, virem ações efetivas e que venham trazer benefício a cada um dos nossos munícipes, porque são isso a nossa função como vereador e esperamos que venhamos ter êxito nas ações apresentadas nesta noite, nesta sessão. Você ouviu! Minuto da Câmara